Tudo o que acontece de melhor no planeta está na sua cidade. Numa loja que está na sua sintonia, nos seus desejos, na sua imaginação. Uma vitrine com as melhores coisas do mundo. Está na sua visão. Está na sua moda. Está na sua pele. Está na sua cabeça. Está na sua casa. Está na sua mão. Está na sua vida. Visão está na sua. Visão está na sua.